Boa tarde, Felicidades! Eu sou um amigo. Eu sou um amigo que dá para o futuro. Alça, cabeça, papéis, oi, jovens, Obrador, 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 Muitos mais precisos de todas as pessoas, Certo de Café da Manhã, Certo de Personalizada, A Rô dos Obrídeos, Telemetrasmas pequenas, Dois, Dois, Tradicional, Ascolhido, Dois, Que é o Alegre. Hoje, O que é o Alegre? É o Alegre. 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 aux Obrigado.